Então, vamos lá. A nossa última palestra é do Luiz Eduardo, e ela vai ser sobre regressão visual com ApliTools, Appium, Amazon AWS, Device Farm. Essa daí está prometendo, hein? Então, seja bem-vindo, Luiz. Olá. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Então, tá bom. Então, eu vou deixar você aqui com o palco. Fica à vontade, pode se apresentar. E se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Luiz Eduardo, tá? Eu trabalho atualmente na GFT. E eu vim aqui apresentar um pouquinho de vocês aí, uma experiência que eu tive sobre regressão visual, no teste mobile. Esse sou eu. Atualmente, eu tenho um bacharelado em sistema de informação, e pelas TACs e algumas certificações na área também de teste. Atualmente, eu sou especialista da GFT. A GFT, para quem não conhece, é uma consultoria financeira, né? Na área de banco. E sou pernambucano, por isso que eu tenho esse sotaquezinho, TACs, do Recife. E lá, atualmente, na GFT, eu sou especialista e trabalho dentro do Serasa, tá? Venho trabalhando na área, mais ou menos, de mobile, aí, há uns dois anos. Não trabalho fixo. Trabalho em vários projetos, tanto mobile quanto web. E é mais ou menos isso. Essa é a nossa agenda, tá? Eu vim falando um pouquinho aí, no tópico, um pouquinho sobre o que é o teste de regressão, como é que funciona. Depois eu vim falando um pouquinho sobre o teste de regressão visual, um pouquinho sobre a plataforma AWS, device farms, né? Um pouquinho sobre como ela trabalha, os testes que são dispositivos reais, né? Uma parte da plataforma. Aí, um pouquinho mais, a gente vai começar a montar, mais ou menos, uma arquiteturazinha sobre teste visual, né? E depois a gente vai falando sobre automação de teste nos navegadores, e como é que a Appium funciona, né? Esse dispositivo. Um pouquinho da demo e uma conclusão da nossa palestra, tá? Mas, afinal de contas, antes de falar sobre o teste de regressão visual, eu vim falar um pouquinho com vocês aqui sobre o teste de regressão, tá? O que seria o teste de regressão? Nessa imagem ao lado, essa imagem à esquerda, eu vim falando sobre um pouquinho de teste, né? Esses testes, acho que vocês já conhecem, teste funcional, teste estrutural, teste não funcional. E, pelo último, a gente tem um teste de regressão, né? O teste de regressão, ele é muito utilizado em projetos de teste de manutenção e teste de confirmação, né? E aqui ao lado, eu trouxe mais ou menos a vocês uma pirâmide de teste, a famosa pirâmide de teste, que a gente utiliza aí nessa plataforma nos projetos for bio, né? Então, como princípio, embaixo, a gente tem os testes unitários, e depois a gente vem aí o teste de, um pouquinho com o teste aí com o Express, né? Um teste, uma plataforma da Android, e por final, a gente tem o App, tá? Mas, afinal de contas, o que é um teste de regressão? Eu acho que vocês já ouviram muito falar. O teste de regressão é aquele teste que a gente executa, uma bateria de teste, né? Quando tem uma alteração, ou uma manutenção, ou algo desse tipo no nosso projeto. Então, geralmente, a gente tem dois tipos de teste de regressão. Um teste de regressão que ele é parcial, né? A gente utiliza ali por pedaço, uma suíte, e um teste de regressão completo no sistema. Mas onde é que se enquadra esse teste de regressão? Geralmente, a gente se enquadra aqui, tá? Eu sei que esse aqui é um teste que a gente gasta pouco, mas a gente geralmente faz aqui. Pelo menos as experiências que eu tive, a gente utiliza bastante aqui, tá? E aí, eu vim aqui falar com vocês sobre teste de regressão visual, né? Mas o que seria o teste de regressão visual? O teste de regressão visual, pessoal, é nada mais do que uma plataforma, um framework, que vai ajudar a gente a fazer comparações do que era antes, do que está agora, e vai mostrar a gente a diferença desse teste. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo, eu utilizo um dispositivo mobile, e nesse dispositivo lá, eu fiz várias alterações da minha UI. E aí, poxa, eu vou barrer tudo isso e tal. Não, o que é que eu faço? O que é que eu utilizo? Um teste de regressão visual, que ele vai identificar como é que era antes, como é que está atual, e essa diferença aí, você só vai visualizar essa diferença. Ah, Luiz, como é que eu posso utilizar esse teste, assim, mais ou menos? Dei outro exemplo. Um exemplo do teste visual de regressão, a gente utiliza ele muito para fazer teste AB. A galera aí de área de negócio, quando é fazer um teste AB, a gente também utiliza esse teste de regressão visual para validar isso com o pessoal. Então, aqui, logo após isso, eu trago para vocês algumas plataformas que a gente utiliza, né? A gente tem aqui a Backstation JS, que é um framework aqui que é, ele é free, tá? Ele faz justamente isso, então, ele pega aqui, ele pega aqui, no caso, um software antigo, né? A página antiga, a página atual, e aqui ele mostra a nossa diferença. Ela é totalmente free e também é bastante utilizada. A gente tem a PES também, que é uma plataforma, um pouquinho, porque ela é paga, ela tem uma versão free, mas ela também é paga, e sempre utiliza o mesmo propósito. E a gente tem essa plataforma aqui, Aptos, né? Que é uma plataforma paga, ela, por debaixo dos panos, ela utiliza uma inteligência artificial, que ela faz essa comparação. Então, poxa, eu tenho três frameworks que fazem a mesma coisa, um pouquinho, tá? Essa daqui, a gente tem que fazer ela na mão. Então, a gente sempre tem que tirar a imagem, fazer todo esse processo. Enquanto esse aqui, ele utiliza uma inteligência artificial. Então, ele automaticamente, ele tira essas imagens, tá? Poxa, Luiz, então, então, como é que eu faço, assim, o que seria ideal? Para o seu projeto, seria ideal o que a especificação, o que a especificação de requisito diz e o recurso que você tem do seu projeto, tá? São três plataformas maravilhosas. Logo após isso, a gente vem falando um pouquinho de uma plataforma que se chama AWS Device Farms. Poxa, o que seria isso? Esse é um serviço da Amazon que disponibiliza para vocês milhares, milhares não, mas vários aplicativos, vários aplicativos não, desculpa, vários celulares, dispositivos, que dentro dele, você pode fazer vários testes, tá? Ele é um emulador, vamos dizer assim, tá? Só que dentro desse emulador, ele usa dispositivos do cliente, então, você pode gerar um dispositivo. Ele se torna melhor porque dá para você fazer correções de erro e verificações de teste não funcional. Então, um exemplo, dentro dele, você pode verificar performance entre outras coisas. Ele simula o ambiente real do dispositivo, tá? Então, vamos supor que eu tenha um dispositivo, um iPhone 15, ele vai lá e disponibiliza isso para a gente. Ele tem integração e é muito fácil de ser utilizado e ele faz com que, ele permite que você configure um laboratório para aquele dispositivo via nuvem. Todo esse framework da AWS Device Farms é um framework via cloud, tá? Então, ele é muito bom, ele é muito poderoso, ele é pago, infelizmente ele é pago, mas ele é muito bom. E aqui, com isso, com o Device Farms, ele permite que a gente faça teste em dispositivos móveis reais, então, os dispositivos de tablet, de tudo isso, o iPhone, ele permite que a gente faça esses testes e ele traz toda essa tecnologia para a gente, tá? Tudo isso via cloud. Ele é um aplicativo que ele traz isso para a gente. Poxa, Luiz, tem outros aplicativos? Tem. Tem a gente moxa, tem o próprio Android lá, o próprio OS, quando a gente instala o dispositivo, ele traz isso para a gente. Então, mas o AWS, no meu caso, ele se tornou bem melhor do que esses outros dispositivos. aqui, mais ou menos, é a arquitetura que, no caso, que eu utilizei, né? Então, eu fiz um teste para o dispositivo Android, um dispositivo real mesmo, com o Appium e uma plataforma do Selenium, um frames e um Selenium, com o AWS Device Farms e o Aptos aí para a gente fazer o nosso teste de regressão visual. Esse aqui foi todo o fluxo que eu fiz. E aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre a arquitetura do nosso navegador, né? Como é que funciona essa parte aí da navegação e tudo isso. Então, aqui eu tenho as nossas linguagens, né? Eu posso escolher Java, JavaScript e Python. Dentro dele aqui, eu tenho o JSON e o R protocolo aqui, que faz o protocolo, né? para eu acessar aqui, no caso aqui, meus navegadores e ele vai disponibilizar esse device aqui. Então, essa automação aqui é a automação do nosso aplicativo de navegação, tá? A gente também tem o aplicativo aí do Appium. Isso aqui, no caso, seria do nosso Selenium. Aqui é o Appium, como eu mencionei anteriormente, né? Então, aqui eu tenho minhas linguagens de programação, aqui eu tenho um protocolo que faça acesso que manda esse acesso tanto para o Android quanto para o iOS, tá? Aqui, no caso, eu utilizei o Appium, mas eu também poderia utilizar outra plataforma e aqui seria com iOS. E aqui eu trago uma demo para vocês, tá? Essa demo foi a experiência que eu tive dentro de um projeto. Toda essa palestra é uma experiência de projeto que eu tive e eu achei interessante compartilhar com vocês, tá? E como Android, vocês, no caso, eu utilizei o Android Studio, o AWS Device Farms, o Appium e o Appium todos aqui para fazer a meia parte de teste de regressão visual, tá? Então, como é que a gente começa aí? Vamos supor que a gente fosse fazer agora esse teste. Como é que a gente iria fazer isso aí? Aqui, a gente iria instalar, no caso, o Android, tá? E instalar o Java também. E aí, a gente instalar o Android e criar um projetinho novo, né? Dentro desse projeto, quando a gente criasse ele, a gente ia aqui pedir para ele criar um device, né? Que no caso aqui ele mostra os nossos dispositivos. E dentro desse device aqui, ele ia pedir para a gente trazer essa licença. Aqui, eu ia autorizar essa licença. Logo quando eu fizesse todo esse protocolo aqui tudinho, o que é que eu tenho que fazer logo após isso? Logo após isso, eu tenho que criar uma variável de ambiente, né? Tanto para o meu Java, quanto para o meu Android, e verificar se isso está funcionando tudo certinho, bonitinho, tá? Então, eu vou lá e verifico se está tudo certinho, se está trazendo. Logo após eu configurar isso, pessoal, trazer essa parte do Android tudo certinho, eu digo que eu iria, isso aqui é a parte dois do nosso projetinho, do meu projeto, no caso. Eu baixei aqui o NPM, né? e baixei o Appian, tá? Baixei toda a parte do Appian. Quando eu trouxe o Appian, também baixei essa biblioteca aqui do Node, né? E essa biblioteca do Node aqui, ela vai fazer a integração entre o Appian, né? Entre o Android com o nosso teste de regressão visual. Então, eu baixo ela e dentro dela, assim que você baixar, ele vai ter um arquivozinho bash, tá? Esse arquivozinho bash, você vai escrever esse script que está aqui. Depois, vocês podem me procurar, eu passo para vocês o script, não tem problema, tá? Dentro desse script, a gente começa vendo aqui, ó, constant web drive, eu chamo o meu selênio, tá? Chamo aqui o meu local da minha app, onde é que está a minha plataforma, inicializo o meu JDK, tá? O que que acontece? Quando eu vou inicializar aqui, ó, eu estou chamando aqui minha biblioteca, eu abro já para fazer isso, tá? Então, aqui eu chamo o meu bash.info aqui, que é um device farm, tudinho, e aqui eu começo a inicializar minha JDK, tá? Eu crio meus objetos do app, um tudinho, chamo a parte da chave, chamo tudo bonitinho, crio os arquivos, e aqui é meu capability, né? É o Android, emuleto, tudo certinho, tudo bonitinho, massa. Essa daqui é a configuração de mostrar o Appletools junto com o Appian. Aqui ao lado, a gente tem aqui a criação do browser, né? Então, aqui eu escrevo esse script aqui para instanciar o nosso browser. Isso aqui seria a máquina local, tá? A gente baixou lá no momento o nosso Android, o nosso Appian, para, poxa, eu quero testar, vou lá e faço isso. Aqui é a execução do meu script, tá? Aqui foi mais ou menos também, outro script também aí para estartar o nosso teste. E logo quando a gente faz essas três etapas, né? Eu fiz o Android, eu fiz a parte do Appian e do AppTools aqui, aí ele traz aqui esse dashboardzinho aqui, tá? Esse dashboardzinho aqui, se você verificar, dar uma analisada, ele já trouxe aqui já a parte já da página, tudo certinho. ele já diz aqui se passou ou não, tá? Então, essa é eu acho que a segunda fase. A primeira fase seria configurar as três plataformas e depois a gente verificar se ele trouxe aqui, tá? Aqui é mais, é uma configuração que é realizada do Device Farm, tá? Então, depois que você fez lá o Android, o Appian, o Appian, o AppTools, tudo certinho, aí você vai lá no Device Farm, você cria uma conta, tá? Chama aqui, cria sua aplicação, dá um nome pra sua aplicação, tudinho, diz o que é que você vai rodar, no caso aqui, ó, eu vou rodar meu Appian Node.js, ele vai pegar o script, criar o script lá, dentro desse script, depois que eu der tudo certo, eu salvo, e aí ele já faz essa configuração, tá? Toda essa configuração, então aqui eu seleciono o meu dispositivo, e aqui, junto com ele também, eu digo, ó, eu quero o Google, tal, eu quero um dispositivo X e Y, aqui, já seria já a finalização dele, tá? Depois ele diz, ó, deu tudo certo lá com teu teste capability, que tu configurou lá no Android, deu tudo certinho, e logo após isso, a gente de novo verifica se tá tudo certo com o meu device, tá? Lá no meu Apple Test Manager, poxa, aconteceu tudo certinho? As configurações estão tudo certas? Tá, tá tudo certinho, não tá? Então vamos lá olhar novamente. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, é bastante configuração pra fazer um teste de regressão visual, sim, é bastante configuração, tá? Mas eu não tenho esse serviço no meu projeto, mas vocês também podem utilizar outras plataformas, tá? Vocês podem utilizar o Gene Motion no lugar aqui do do device, você pode utilizar talvez outra plataforma de teste visual, e a configuração, a configuração é bem parecida, então assim, mesmo com todas essas configurações, é um teste que foi realizado num projeto que trouxe grande impacto pra gente, a gente pode identificar muita coisa através dele, tá? e é isso, eu agradeço bastante a palestra, agradeço bastante o evento, tô muito feliz em estar participando, já faz uns três anos que eu sempre venho acompanhando esse evento e é isso, muito obrigado. Obrigada, Luiz, aí pela palestra, esse tema é bem interessante, sim, já, acho que ano passado eu não tive palestra de mobile, se eu não me engano, mas é, é um tema interessante, eu submeti ano passado, eu submeti ano passado falando sobre teste de regressão pra plataforma low code, sim, sim, é bem difícil esse assunto, as empresas estão trabalhando aí com com mobile, tem essa dificuldade, né? Eu achei bem interessante, bem legal a palestra que você trouxe. Obrigado. Beleza, temos uma perguntinha aqui, é, da Natália, falando, conseguimos utilizar o ApliTools com outras ferramentas de device farm, como o BrowserStack ou Cobiton? Consegue, consegue sim, tá? É só uma configuração, é, o browser lá, você, no lugar de você utilizar o AWS, você vai fazer a configuração do BrowserStack junto com o Android, tá? Ou o UX, eu acho que é do iOS, você faz essa configuração, e aí, assim que você dá o push lá no seu aplicativo, ele subir lá, o que é que você vai fazer? Você vai baixar uma plataforma em Node, que nessa plataforma em Node, ele vai fazer a ponte entre o BrowserStack e o AppleTools, acho que é isso. Legal, e aí, tem a Eliette perguntando também se existe alguma versão free para testar antes de adquirir a device farm. Olha, tem uma versão free, porque como é que funciona o AWS device farm? Em questão de preço, tá? Você paga por minuto, então, você vai utilizar ele 100 minutos, aí ele vai em uma plataforma, você paga X. Se não me engano, até 100 minutos você pode utilizar à vontade. Ah, legal, legal. Beleza, bom, obrigada aí pela palestra, foi super legal. Gente, se vocês quiserem continuar com isso lá na session, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigada aí pelo seu tempo e por ter disponibilizado aí esse conhecimento aqui para a gente. Muito obrigado, eu que agradeço.